Altane da marca Parfums de Marli, sinceramente, é um dos melhores perfumes de nicho que eu conheci. Uma fragrância que tem um hype, um hype super justificado, um dos melhores perfumes que você pode ter na coleção. Hoje eu trago novamente, novamente, que esse perfume merece mais uma resenha do perfume Altane da marca Parfums de Marli, tá? Marca Parfums de Marli é uma marca da perfumária de nicho inspirado nos cavalos franceses, no tempo de toda a glória do rei Luiz, da França. Você tem aí a apresentação da caixa, uma caixa maravilhosa, como compõe os perfumes da perfumária de nicho. Você tem aqui o frasco, você tem aqui o frasco, a apresentação do frasco, o perfume descansa aqui é um pedestal de veludo, né? Um frasco muito pesado, você vê aí, muito pesado o frasco. Uma tampa dourada. O que você tem aqui? Você tem lavanda, você tem palinê, você tem couro, açafrão, né? UD, você tem madeiras, notas amadeiradas, tá? E aí está a apresentação do frasco. O que você pega aqui em Altane da marca Parfums de Marli? Você tem essa explosão inicial levemente fresca, tá? Levemente fresca pela lavanda. Logo entra salvia, que deixa tudo mais elegante, tudo refinado, tudo bem masculinizado, tudo bem masculino. E você já consegue sentir notas amadeiradas ao fundo, dando um toque levemente esfumaçado, tá? Como que o cavalo estivesse galopando em meio aos desertos árabes. Isso tem um cheiro bem intrigante. Conforme entra essa sálvia, e entra essa lavanda, e essa madeira ao fundo ronronando, o do soro chega com força, que é o pralinê. Pralinê que dá um toque, um do soro, um toque amanteigado, um doce, tá? De sobremesa, tá? Que dá essa coisa, dá o do soro pertinente ao perfume, tá? E também, na evolução da fragrância, conforme o perfume vai secando, você sente o açafrão, que é o couro doce. Então você tem aqui couro doce, você tem aqui madeira, você tem aqui notas como a sálvia, que deixa o perfume muito refinado, muito elegante, e o frescor da lavanda. No modo geral, esse perfume tem a vibe do Wood for Greatness, da marca Início, mas, na minha opinião, é um perfume que entrega mais, é um perfume mais fácil de agradar, tá? E desempenho, acho que é a mesma coisa, na minha pele pra mim, mas aqui, a diferença, é que essa fragrância, ela é mais, vamos dizer assim, agrada mais pessoas, do que o Wood for Greatness, da marca Início, e também, é um perfume, vamos dizer assim, eu pego um pouco mais de sofisticação, aqui nesse perfume de Marley, lembrando que essa fragrância, quando lançou, ele era um exclusivo da Harrods, de lojas e departamentos, tá? E hoje já está em produção normal, não é uma fragrância, que tem pouca, vamos dizer assim, não é uma fragrância mais limitada, tá? você pode comprar Altan, de uma maneira mais, mais ilimitada, tá bom? Está aqui a marca, preço do perfume é 12 de 10, uma fragrância que você pode usar no teu trabalho, uma fragrância muito masculina, uma fragrância que você pode usar em eventos, você pode usar, esse perfume aqui, no escritório, no seu trabalho, em eventos, em encontros, enfim, uma fragrância que ganha 12 de 10, uma fragrância incrível, Altan, da marca Parfums de Marli, é 12 de 10, vou deixar o link na descrição do vídeo, da parceira do canal, que me mandou, este item aqui, tá? os casca-grossa, vou deixar o link na descrição do vídeo, tem um arsenal muito grande de perfumaria de nicho lá, vou deixar o link na descrição do vídeo, a parceira do canal, para você fazer a sua compra lá, chega certinho, pode ficar tranquilo, como manda o figurino, chama no WhatsApp, responde as suas dúvidas, tá bom? Gente, Altan, da marca Parfums de Marli, madeirado, levemente fumado, bem elegante, cremoso, e incrível, é o perfume que você necessita, se você quer, uma fragrância luxuosa, diferenciada, e incrível, para chamar atenção, isso é muito, mas muito elogiado, tá bom? Altan, da marca Parfums de Marli, não se esqueça de se inscrever no canal, link na descrição do vídeo, eu vou ficando por aqui, um abraço perfumado, foi, tchau, tchau, Ogni volta che ti guardo, penso a come stai, a come vivi, a quanto sei felice. E aí